Itu é a cidade onde as coisas são muito grandes, é ou não é, não apenas aquilo que está na cidade, não é o orelhão, o ponto de ônibus, mas também na comida. E nós fomos descobrir o que é que Itu está produzindo agora, de tão grande assim, tão diferente, para atrair os turistas. Eu vou te contar que criatividade não falta para o nosso povo de Itu. Olha o chope, você viu ali? Parece um balde de chope, disfarçado de caneca. Aquele lanchinho parece um chisalada pequeno, é que você não viu o tamanho dessa criança. Põe no ar. Se você gosta de comer e beber, pare tudo o que está fazendo e só olhe para a tela. São imagens de dar água na boca. O absurdo da gula, exagero de delícias. O torrone aqui tem um quilo e meio, a caneca de chope é logo de litro. E o lanche é gigante, com cinco quilos só de carne, fora os outros recheios. Rose estava inspirada para essa criação. Esse foi feito exclusivamente para o aniversário de Itu. Mas é bom que a família pode participar, né? Trazer a família e comer. Uma cidade relativamente pequena, de cerca de 170 mil habitantes, mas com mania de grandeza. Itu, no interior de São Paulo, ficou conhecida pelos objetos gigantes espalhados pelo município. E no festival de comida, não poderia ser diferente. Olha o tamanho desse pãozinho de leite de Itu. A gente colocou uma balança aqui, ele tem cerca de 3,5 kg. O café da manhã da família de alguém vai ser bem generoso, né? Você encararia uma torre com 5 metros de tiras de torresmo de rolo? Antes de ir para o óleo, foram horas na defumação artesanal. Garanto que tem gente aí comendo com os óleos. Alguém aqui já encarou 5 metros de tiras de torresmo de rolo? Até hoje ainda não. Quem sabe aqui em Itu tem algum corajoso. E voluntários não faltam. Eu gostaria de comer o torresmo gigante. É a que mais interessa? Sim. Acompanhado por um shopping. Aqui nessa barraca, o carro-chefe são as coxinhas. A mais vendida é essa daqui de 1 kg, que já é desafiadora. Para essa festa, eles criaram ainda esse donut de coxinha que tem 2,5 kg. E se você quiser, você pode encomendar uma coxinha gigante dessa daqui, de verdade, de 20 kg. O peso aproximado de uma criança de 4 anos. Christian, alguém já conseguiu comer uma coxinha dessa? A gente já vendeu uma de 15 kg. Veio um pessoal, uns amigos, e conseguiram comer. Mais ou menos eles estavam em 20 pessoas. É coxinha para muita gente, né? Mata a fome, isso eu garanto. 20 kg parecem muito, mas 2,5 kg, Jefferson e a família decidiram que dá para encarar. Bora, não vai encarar isso aqui hoje. E essas crianças, você também está de olho nessa? Sim. Adora coxinha? Gosto muito. Já tinha visto uma desse tamanho? Não, nunca. Ansiosa para experimentar? Sim. E lembra do lanche gigante lá do começo da reportagem? Pois acredite, ele não é só bonito, não. Quem comeu, aprovou. Ô, gente, vocês não brincam em serviço não, hein? Eu já encontrei com vocês na barraca da coxinha. Já vai vir a coxinha ainda. A coxinha vai vir ainda. Não acredito. Vai, 2,5 kg. E quem que decidiu encarar esse lanche também? Os dois aqui. Tô achando que eu vou... Eu vou morrer de fome. Então, vamos dar conta, gente? Vamos lá. Tá delicioso? 2,5 kg. Muito bom. Nossa, uma maravilha. Ó, eu sei que aqui em Itu, tudo é grande, né? E pelo visto até a fome. Com certeza. Com certeza.